O time de Guerreiros segue trabalhando muito nesta pré-temporada no CT Carlos Castilho. A estreia no Campeonato Carioca será dia 18, às 9h30 da noite, contra o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira. O meia Renata Augusto e o goleiro Felipe Alves já treinam com o grupo. Confira algumas imagens do elenco. Boa, boa, boa. Boa, Felipe! Boa, Felipe! Boa, Felipe! Trente! Boa, bora, Felipe! Vai dar a cana da gente! Vai dar a cana da gente! Vai dar a cana da gente! Vai, vai! Vai, vai! Pode seguir! Vai, vai! Vai, vai! 1, 2, 3, 4! Pressiona, pressiona, pressiona! Corre junto! Corre junto! Boa, Bota, Bota! Pressiona! Pressiona aí, está do lado! Pressiona aí! Pressiona aí, está do lado! Pressiona! Vamos lá! Pressiona! Pressiona! Vamos, vamos! Acelera! Vai, vai, vai! Não para de correr, não para de correr! Pessoa! 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 Vamos lá! Pessoa! 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 O preparador físico tricolor Igor Cotrim falou da importância desse início de trabalho. A gente fez um planejamento junto com toda a comissão técnica e a gente está aplicando aqui. Esse é o momento dos jogadores encherem o tanque para o restante da temporada. Para a gente manter o nível que a gente fez ano passado refazendo esse ano. A gente planejou essa primeira parte desses atletas aqui já iniciando o Carioca, fazendo essas duas semanas e meia de preparação para depois os atletas principais voltando para a gente fazer uma pré-temporada de novo com eles. É muito feliz de estar de volta e ver com meus companheiros também. Em questão de treino está muito competitivo, muito intenso e estamos preparados para todo tipo de campeonato e todo tipo de jogo. E atenção, tricolor! A Comembol alterou as datas dos jogos da final da Recopa Sul-Americana. A partida de ida será em Quito, no Equador, no dia 22 de fevereiro, às 9h30 da noite. A volta será dia 29, no mesmo horário, no Maracanã. Música Música Música